A nossa equipe de reportagem está acompanhando o trabalho da Secretaria de Obras e também dos funcionários da construtora Correia Caramês, aqui na Alameda Ana Clara Barros. Como você pode perceber nas imagens de Adriano Baliei, nesse local já foram colocados muitos blocletes. O trabalho iniciou lá da Lourenço Borges e está seguindo até aqui, nesse trecho que a gente acompanha o serviço realizado por todos esses funcionários. Eu converso agora com Ciliel Caramês, que vai explicar como que está o trabalho aqui no local. Ciliel, como você falou ontem, deu uma parada bem rapidinho e vocês estão aproveitando o sol e mandando ver na obra, né? Com certeza, né? Iniciamos aqui o trabalho da Ana Clara, que está com umas duas semanas de trabalho, um trabalho incansável aí, pode perceber que estamos dando início a partir das 7 horas da manhã e não tem hora para parar. E se Deus quiser, hoje, 20 de dezembro, estamos entregando a Ana Clara 100% pronta para a população brevência. Eu vejo, Ciliel, que aqui o trabalho fica sendo realizado de acordo como se fosse um trabalho de formiguinha. É todo um conjunto para acelerar, para dar tudo certo, né? Não, com certeza. Existem várias equipes, né? Fora essa equipe que nós temos aqui, nós temos uma outra equipe que trabalha lá no porto, lá na gente lá, que fabrica lá o bloquete também. Tudo é uma sequência que tem que ter. Por que o bloquete foi o material escolhido para cá, para essa área? Na verdade, nós como empresa, a gente participa de um processo de citatório, onde o processo é elaborado o projeto. Onde vem a elaboração do projeto, a gente tem que executar aquilo que está em papel. Dá para citar quantos metros, mais ou menos, já tem de pavimento nesse local? Aqui a Ana Clara, entre a Lourenço Borges e a Freira Monte, temos 280 metros de linear. Deixar bem claro à população brevense que esses trabalhos não vão parar, entendeu? A gente vai estar dando uma trela agora, sábado, dia 22, para terminar aqui a Ana Clara, vamos dar início ali a Castilho-França, mas a partir do dia 7 de janeiro, vamos dar início, na mesma sequência que a gente está, vamos dar início aqui na rua Rocilda, vai estar recebendo pavimentação, tanto a Rocilda como a IFPA vai receber, Paz de Carvalho, Benjamin Costa, então é uma sequência de rua que a gente tem já, graças a Deus, garantido o recurso para executar. Ok, obrigada, Siliel. Secretário, é isso, né? O trabalho tem que seguir em ritmo acelerado, aproveitar que não tem chuva, quando tem chuva dá uma parada, mas depois retorna novamente. Bom dia a todos, uma ação da Prefeitura de breves. O prefeito Ninho Barbosa foi em busca das verbas, né, para viabilizar o projeto. A Correia Caramês está com toda a sua competência, está com topografia, nível, vendo queda de água e tudo, e o senhor Siliel foi bem claro. O trabalho não para, aqui levam até 9 da noite, a qualidade acima de tudo, a gente está observando, o proquete mais grosso, 10 centímetros, os outros eram de 7, né, dá mais trabalho para ele produzir. Ele executa o que está na planilha, que desceu do Ministério da Integração Nacional. E, como ele acabou de dizer, a partir do dia 7, a Alameda Rocilda Ferreira, ali a Interventor com o Paz de Carvalho, são outras vias que vão ser continuadas. Vamos parar por causa do Natal e Ano, é o recesso, as famílias, as pessoas, todas precisam se confraternizar, né, enquanto isso ele provei mais material. Mas fica a dica, aqui está com qualidade, a Castilho França com qualidade, a Correia Caramês está colocando manilha, tubulação, drenagem, tem topografia no local, a SEOB está apoiando, verificando a qualidade, orientando, sendo parceira, porque isso aqui é para o povo brevense. Secretário, a gente já pode perceber, né, várias ruas pavimentadas em breves, dá para se ter noção de quantas vias já receberam esse tipo de trabalho? Depende. Se você for contabilizar só essa gestão, já temos aqui aí, se você for contar o asfalto, é muito, sabe, são mais de oito vias de longa distância. Nós temos a Presidente Getúlio, a Semana Interventor Malcher, 30 de novembro, o Wilson Frazão, né, Parte da Avenida, Alameda Abimeu Albuquerque, Crispiniano Cruz, Alípio Pantoja, quer dizer, vou passar o dia falando, e agora mais essas ruas que a Correia Caramês está executando, também é para a qualidade de vida. Agora eu queria fazer um apelo, não só aos moradores dessas vias que estamos trabalhando. Gente, isso aqui precisa curar. Nós estamos trabalhando no inverno. O prefeito Oninho Barbosa sempre fala que ele quer qualidade para o cidadão, qualidade para o morador de breves, mas nós somos responsáveis por essa qualidade. Esse material está sendo levando a goada, não pode estar andando em cima até que a construtora entregue. Pensem que nós estamos trabalhando no inverno, nosso solo não é firme, é área de várzea, muita lama. Então isso força a construtora a ter um custo maior, como o seu cilhão mencionou, ele executa o que está na planilha, ele não inventa, não diminui nem aumenta. Aquilo que desceu de Brasília tem que ser executado. Faltam apêndices, faltam acessórios nas obras, beleza, nosso prefeito vai atrás, a gente sabe que ele luta pelo povo, então ele quer o melhor possível para o nosso povo. Mas eu peço mais uma vez, população, moradores, quando a rua estiver interditada, não abram. Ontem aqui na Ana Clara meteram um caminhão de entrega, o cimento estava mole. Isso é um prejuízo para depois, há um problema na qualidade, todo mundo vem falar, ah, o serviço foi mal feito. E na realidade, somos nós mesmos que estragamos o nosso patrimônio. Obrigada, secretário. Então por aqui, o trabalho segue, esse trecho deve ser concluído ainda hoje, quinta-feira, e ele vai ser concluído até ali, a Frei Ramon. Essa é a Alameda Ana Clara Barros, e por aqui o serviço está a todo vapor. Charlie Alves, para o TVB Notícias, primeira edição.